Olá, eu sou Marcelo Cruz, Oncologista Clínico do Hospital Ciro Libanês. Estou aqui junto com a Oncologia Brasil, finalizando o San Antônio 2018 com várias novidades. Tivemos vários colegas apresentando novidades aqui junto com a Oncologia Brasil e em temas importantes para a prática do dia a dia e novidades de pesquisa. E eu trago aqui para vocês as questões da biópsia líquida, um tema bastante relevante, que tem ganhado corpo importante na ciência no mundo e que certamente deve entrar na prática clínica num futuro próximo. Biópsia líquida basicamente se resume em dois grandes grupos, célula tumoral circulante, CTCs, e DNA tumoral circulante, CTDNA. Nós tivemos estudos mostrando que a análise de CTC em pacientes com câncer de mama inicial e a existência dessas células pode predizer ou ser um fator prognóstico de pior prognóstico lá na frente. Uma sobrevida livre de recidiva menor, uma sobrevida global menor para aquelas mulheres com CTC ao diagnóstico, independente do subtipo tumoral. Se é luminal A, luminal B, HER2 enriquecido ou triplo negativo. Então certamente fiquem de olho em CTC, em análise de CTC em doença inicial e também na doença metastática. A CTC tem um valor importante em avaliar o que nós chamamos de heterogeneidade tumoral ou diversos clones e subclones da mesma doença. Quando a doença se torna metastática, nós sabemos que existem diversos clones que têm, portanto, mutações e alterações importantes. E a CTC consegue definir isso. Nós tivemos trabalhos, por exemplo, mostrando que mulheres com câncer de mama metastático, hormônio sensível, HER2 negativo, na doença metastática, em análise de CTC, tinham HER2 positivo. Dados com estudos mostrando que cerca de 30, 40, até 50% das mulheres antes HER2 positivo no primário, eram HER2 negativos no primário, eram HER2 positivos no CTC e que se beneficiaram de terapia anti-HER2. O mesmo vale para a CTDNA. A gente está precisando avaliar assinaturas genômicas em câncer de mama aos moldes do que se faz hoje, por exemplo, em câncer de pulmão, análises sequenciais e longitudinais de novas mutações e mutações de resistência também estão aparecendo em câncer de mama. E eu destaco o PIC-3CA. Nós tivemos estudos onde análise por CTDNA de mutações de PIC-3CA e que pacientes que foram expostas a terapias a inibidores de PIC-3CA tiveram benefício clínico significativo em estudos de fase 3. Outra mutação importante, a mutação do receptor de estrogênio e a CR1, também vindo para essa análise de decisão de terapia. E outras mutações, P53, BRCA1, BI2 e outras mutações que podem ser detectadas através de biópsia líquida e que devem entrar também para a prática clínica em breve. Muitas novidades, muita ciência e muita coisa que vem para o nosso dia a dia. Então, fiquem de olho nessa questão de biópsia líquida. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto